Salve galera, eu tô gravando esse vídeo aqui, se vocês quiserem acompanhar eu cortando esta juba Ele tá meio grande, tá ficando bem enroladinho, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, mas eu vou cortar Chegando Natal e Ano Novo, né, bonito ficar na foto Vou mostrar mais ou menos como é que eu vi na internet uma vez, pra cortar A Giovana não quis meu corte, ela enrolou, não mentira, é que ela queria uma coisa diferenciada Então ela foi na caloberadeira, inclusive ela tá chegando em casa agora, pegar os momentos aqui Né, Ursão? O que? Cortou o cabelinho? Cortou o cabelinho Tá linda? Eu vou cortar o meu Vou tentar filmar, mostrar se vai ficar bom, vamos ver Então talvez eu faça uns time laps aí, vamos ver Ah, eu vou fazer, deixa eu ver, eu tenho um vídeo, vou recomendar o vídeo que eu vi, que eu corto mais ou menos o meu cabelo Eu sigo a ideia do cara E tem a maquininha também que eu comprei, deixa eu pegar ela aqui, peraí Ó, a máquina é essa aqui, eu acho que é bem conhecida até, na verdade, não sei E ela vem com vários pentes e não é um pente móvel, porque eu tinha uma que tinha um pente móvel E às vezes poderiam acontecer algum acidente, porque daí ela movia e daí ficava mais curto do que necessário Então aqui tem uma bolsinha E daí vem vários pentes e daí a gente tá usando ela Achei bem boa, cortamos algumas vezes já E ela carrega, funciona sem, soca a bateria e funciona na tomada também Então essa é a vantagem, né, eu acho E vou mostrar aqui como é que eu faço, como é que fica toda coisa A casa fica toda cagada, né, mas enfim Vou colocar o link na descrição também aí da máquina Faz tempo já que eu comprei, não sei se eu tenho Mas quem sabe eu consigo achar um link afiliado também, né Então se vocês quiserem me ajudar, ajudar Enfim, é... Mas vou mostrar mais ou menos Vou arrumar aqui, ó, o setup De cortar a bíblia Ó, e outra coisa que eu não sei se vocês sabiam Mas tem que colocar Ih, tá fechado, peraí Vou pegar outro que eu tenho outro aberto Peraí Tem outro aberto Mas você tem que passar o óleozinho nas lâminas Porque senão ela fica gasta E eu não sabia disso há muito tempo E eu nem sei se eu faço certo Mas eu tô dando essa dica pra vocês, tá? Passa um óleozinho na lâmina Pra... Pra ficar bom, tá bom? Daí vocês ligam ela aqui E ela lubrifica Senão ela estraga, tá bom? Então era esse lembrete que eu ia dar pra vocês Aí aqui a gente tem o banheirinho Meus pés bem Aí a gente tem um espelho Ai, eu não posso fazer isso, né Então a gente tem o banheiro Então aqui a gente tem o banheiro A gente tem o espelho Que é o único espelho que dá pra fazer isso na casa Daí eu coloco aqui dois cadeiros Uma pra ficar sentada na frente do espelho Aqui tem a cama E aqui tem os pentes, né? Então ele vai de meio Um e meio Um... Aí dois, três, quatro Eu estou com cinco na mão Seis, sete, oito Mais ou menos E basicamente a ideia é fazer três níveis Do cabelo Deixa eu mostrar aqui A ideia é fazer três níveis Basicamente Eu já... Vocês viram que lindo que tá o cabelinho? Ó, então eu separei Marmen Confesso que não foi a melhor separação que eu já fiz Vai nessa, você separa aqui o cabelo Nessa parte aqui É o que tem Tem uma presilhinhazinha Só Aí eu passo um esparadrape Coloco no meio da orelha E ele passa atrás Tá vendo? Ai, acho que é só se mexer na minha cabeça Algo assim E aí a primeira leva Vem aqui Primeira vez que eu fiz isso Eu achei que eu tinha feito cagada no meu cabelo Por causa que eu falei pra Giovana assim Por que que você me deixou fazer um negócio desse, Giovana? Mas depois passou o susto e deu tudo certo E... O que mais? Vou colocar o vídeo Vou até ter que lembrar Mas é, a primeira leva é aqui Aí depois você faz assim, né? Com a sua orelha ali O mesmo nível Aí depois você coloca mais um nível E depois você raspa É... Raspa não, né? Você coloca assim como se fosse Aí você vai aumentando os níveis Então aqui seria o meu 4 É o nível mais baixo Eu provavelmente diminuo Mas eu prefiro começar com o 4 Porque acho que outra vez eu até comecei com o 3 Achei muito pouco Mas enfim Vou começar com o 4 e vai ser o resultado E como vai ter cabelos everywhere Eu vou tirando umas fotos Vou ver se faço um time lapse Porque eu acabo tirando a roupa Se eu fizer com a camiseta Meu amigo Vai ter camiseta o resto da vida Quer dizer Vai ter cabelo na camiseta o resto da vida Cara, eu tô muito feia com esse meu look, hein? Por alguns... Sei lá Enfim, bora lá Neste momento vocês podem ver imagens de dor e sofrimento Depois que eu tiro a fita Ele fica assim meio estranho Parece que tá todo cagado Primeira vez que eu fiz isso Eu achei que tava tudo cagado Mas aí você vai continuando o corte E você reza pra dar tudo certo E no fim dá tudo certo Então, primeiros momentos Aqui eu já tinha cortado basicamente Dois níveis do cabelo Então, dá pra até ver que falta uma parte de baixo Que geralmente o acabamento é a Giovanna que faz Mas faltava ainda a parte mais em cima Mas o desespero já passou um pouco, né? Dá pra perceber, assim Mas minha cara não tá boa, não E dos finalmentes Ele tá mais ou menos assim Falta o pezinho Que aí a Giovanna me ajuda a fazer E a parte de cima Até podem ver que eu tirei a presilha E ele tava com o comprimento total que ele tava antes E aí em cima eu faço um pouco diferente às vezes Do que tá no vídeo Que eu coloquei na descrição Se vocês quiserem ver Como é que é o procedimento que o cara usa Mas eu vou tirando só as pequenas pontas Assim, daí eu vou tirando devagar Pra ver até onde que eu quero tirar Às vezes eu tiro demais Às vezes eu tiro de menos Então, essa parte não tem muito padrão Essa parte é um pouco mais complicada Porque se cortar demais É bem aí que vai aparecer Nas laterais é bem tranquilo Por causa dos pentes, né? Então, é mais ou menos por aí Tcharam! Estamos aqui A Giovanna finaliza com o pezinho É ela que faz, geralmente Não sei se eu fiquei tão satisfeita assim Que quando ele fica muito curto na frente Ele acaba não caindo tanto Aí eu fico com uma testa enorme Mas tá bom Daqui a uns dias ele dá uma sentada Ou às vezes eu dou mais uma parada Que às vezes fica meio desregulada Porque acontece Mas é isso Eu acho que Muita estuda demais Mas tudo bem Vocês vão vendo aí Pra ouvir um lixo Como é que vai estar A hora que eu divulgar o meu vídeo Já vai dar uma crescidinha E é isso Em casa Cortando E depois tem que ir a jantar A Giovanna me ajudou a limpar ali A zona que fica de cabelo Que fica cabelo no espelho Cabelo no rodapé Pensa Um negocinho chato Cabelo em tudo quanto é lugar Tem que passar uma limpa na casa Mais ou menos E aí ficou mais ou menos assim Tomar rumendo Tomar rumendo Já teve melhores E é isso Mais ou menos mais um dia eles vão levar sentando Espero que vocês tenham curtido Mais uma jornada minha aqui Meu Mais uma Peripécias E deixem aí o que vocês acharam O meu método E é o que eu faço Se alguém tem algum método Melhor me Coloquem nos comentários Que sabe eu teste uma próxima vez Daqui uns três meses Que eu vou cortar ele de novo Provavelmente Então é isso aí Falou pessoal Tenham um excelente dia E até mais